E aí pessoal mais um vídeo para vocês mais um local abandonado pessoal se você tá chegando agora não me conhece meu nome é Marcos Rony você está na TV Pardal pessoal esse local aqui ó tem uma casa aqui que já foi derrubada tem uma história só que esse local é um local fantástico eu desafio você assistir esse vídeo inteiro tá assista esse vídeo na íntegra que ali desce um riacho que vocês vão ver que riacho maravilhoso lá embaixo tem uma roda d'água é a coisa mais linda pessoal vocês vão ver que lugar fantástico e aqui ó aqui uma casa uma casa aí que hoje já foi derrubada ficou apenas a dispensa e o banheiro ela era uma casa de madeira né a gente vê aqui ó pelas matajuntas caídas no chão e aqui tem uma história triste pessoal estamos aí na área rural de Teodoro Sampaio estado de São Paulo e tem uma história triste que aconteceu aqui aqui vocês vêem uma figueira muito grande e a família que morava aqui eles tinham um um filho o filho tinha aí seis anos de idade e o pai ele era filho único né o pai fez um balanço para o filho nessa figueira e infelizmente o filho foi balançar um dia e tava balançando muito alto e ele acabou rodando no balango e caiu de cabeça como se você fosse mergulhar no rio e ele bateu a cabecinha ali no chão e quebrou o pescoço pessoal infelizmente foi fatal tá o filho o pai perdeu o filho aqui isso aconteceu no ano de 1985 aqui nesse local ó aqui ó banheiro ó banheirinho tava achando que era dispensa mas não é banheiro ó e ali que eu falei que eu falei que era dispensa será que era dispensa ou banheiro também vamos dar uma olhada ó aqui tinha um fogão a lenha ó e foi desmanchado ó esse daqui também era banheiro pessoal ó dois banheiros esse daqui era banheiro que ficava pra fora da casa e agora agora eu vou descer ali e vou mostrar pra vocês esse rio esse riacho e também o rodão é algo aí de se encher os olhos aqui a figueira ó onde tinha o balanço né que a criancinha acabou e falecendo aqui e agora eu vou mostrar pra vocês é o riacho aqui vocês vão ver que lugar bonito pessoal vocês vão ver que legal aqui e o rodão é lá embaixo olha só aqui ó um pequeno represamento aqui ó aqui ficou tipo uma ponte e a água desce aqui ó e a água desce aqui ó e olha só e lugar fantástico pessoal não esqueça aí de comentar tá compartilhar deixar o like e se inscrever você que não é inscrito aqui na tv pardal todos os dias às sete e quinze da noite vídeos novos aqui pra vocês hein olha eu vou seguir o leito do rio pra poder chegar lá no rodão olha só pessoal que lugar ó lugar gostoso pra fazer um churrasco né ficar na nas margens desse pequeno riacho e hoje tá um dia muito quente tá deve estar dando aí uns 38 graus a temperatura mas aqui do lado é bem fresquinho bem agradável tá gostoso e ó ó ó aqui tem o ladrão da água ó e ali ó ali a gente vê que é o encanamento que vai jogar a água lá no rodão vamos passar aqui olha só e aí pessoal ó aqui ó tá encanado pra descer lá no rodão ó 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 Olha só, aqui uma mina, ó. Olha aqui uma pinguela, pessoal, ó, quem lembra disso, ó, deixa eu passar nela aqui, ó, e aqui embaixo o rodão, a roda d'água, realmente isso é fantástico, né, pessoal, ó, que bonito. Olha só, ó, deixa eu passar nela. muito bonito, pena que infelizmente ali em cima, onde era a casa, aconteceu essa fatalidade, mas tirando disso, um local fantástico, um local gostoso, realmente é uma pintura um local desse, comenta aí, meu amigo, minha amiga que me acompanha, você já viu uma roda d'água desse tamanho nesse porte? Eu já vi muitas, mas desse tamanho é a primeira que eu vejo, e é isso aí, pessoal, com essas belas imagens desse local maravilhoso, vou finalizando mais um vídeo, e mais uma história que o povo conta. Tchau, pessoal, um abraço! Pessoal, dá uma olhada nesse local, ó, aqui uma pinguela, e aqui embaixo, pessoal, um rodão, só que esse rodão é um rodão muito grande, viu? Local fantástico! Lá em cima, tem uma casa, eu contei a história do local, e mostrei em detalhes pra vocês. O vídeo completo e a história, já vai estar disponível na TV Pardal do YouTube, então, se você não conhece, entra lá, pra você não perder nenhum detalhe desse local, local fantástico, local aí, maravilhoso! Área rural de Teodoro Sampaio, estado de São Paulo, hein? E aí E aí E aí E aí Aplausos O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira essa TV guardada O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira essa TV guardada Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais Só quem viveu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade hoje já não volta mais Essa TV guardada tá liderando a audiência Já tá marcando presença até internacional O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira essa TV guardada Lá tem os caras que é chamado de louco Tem um baiano, arranca tudo, veja o que ele falou Ele garante e diz que viu saci O bisome, esse curi e até disco voador Essa TV guardada tá liderando a audiência Já tá marcando presença até internacional O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira essa TV guardada Não tá de brincadeira essa TV guardada Obrigado.